Jogo Aberto SC, oferecimento Volkswagen, Enabox e Sipo. Pensou em implante dentário? Pensou Sipo. Boa tarde, boa. Quarta-feira, Jogo Aberto SC começando e falta exatamente uma semana para a bola voltar a rolar pelo campeonato catarinense. No oeste do estado, o técnico da Chapecoense busca ajustar o time e manter a invencibilidade. Já no sul catarinense, o Tigre segue com os treinos e o CT pode ter outro time treinando. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. A gente começa com uma notícia infelizmente triste. O ciclone que atingiu Santa Catarina nesta terça-feira provocou estragos nos estádios e assustou jogadores e membros da comissão técnica do Marcílio Dias. A estrutura de cobertura da quadra esportiva em Camboriú, onde a equipe do marinheiro realizava o treinamento, desabou por conta das rajadas do vento. Parte da estrutura atingiu a cabeça do coordenador técnico e ídolo do clube, Gelson Silva. Em nota, o Marcílio disse que ele foi encaminhado ao pronto-socorro, onde levou 15 pontos. Gelson foi liberado em seguida para repouso em sua casa e, apesar do susto, passa bem. O restante do elenco não foi atingido. No norte do estado, no estádio João Marcato dos Juventus, de Jaraguá do Sul, telhas, lonas e parte de um muro caíram por conta da força do vento. Ninguém se feriu. Muito triste, mas que bom que as pessoas estão bem, estão em uma situação ainda melhor. A Chapecoense tem 11 jogos nesta temporada e o técnico Humberto Luzer comandou os 5 deles. No comando do Verdão do Oeste, desde o dia 17 de fevereiro, o técnico Humberto Luzer tem 5 jogos no comando da Chape. E ainda não perdeu nenhuma partida. Foram 2 jogos pela Copa do Brasil, sendo uma vitória e um empate, e 3 partidas pelo catarinense, sendo duas vitórias e um empate, além de garantir a classificação da Chape para as quartas de final do estadual. E em tempos sem jogos oficiais, o técnico Humberto Luzer conseguiu utilizar o tempo sem partidas para ajustar o time da Chape. Passar bastante conteúdo para os atletas, aperfeiçoar aquilo que a gente analisou nos 5 jogos que nós fizemos aqui à frente da Chapecoense. Um dos problemas que o técnico Alvi Verde está buscando contornar é a baixa que a Chapecoense teve com 3 atletas lesionados. O meia Vini Locatelli sofreu uma fratura no quinto metatarso e teve que passar por cirurgia. O volante Alan Santos teve uma ruptura no tendão de Aquiles e está em tratamento. E o atacante Fernandinho rompeu o ligamento do joelho direito. São 3 atletas com qualidade que qualquer equipe quando perde atletas de qualidade, ela acaba tendo uma dificuldade. Mas, como eu sempre falei, a gente vai botar as nossas atenções para os atletas que estão lá para treinar, atuar. A Chape entra em campo contra o Havaí no próximo dia 8, às 9h30 da noite, na Arena Condá, pelo jogo de ida das quartas de final do Catarinense. Sabendo da dificuldade de enfrentar o Havaí, para que a gente possa ser melhor que o nosso oponente nessas duas jornadas aí, que a gente possa estar avançando de fase. E assim que voltar, eu tenho certeza que o torcedor estará na Arena Condá nos empurrando, nos apoiando. Isso vai ser de fundamental importância para a gente atingir o nosso objetivo ao longo da temporada. E a gente vai para o rápido intervalo aqui no Jogo Aberto SC, mas fica por aí que o próximo bloco a gente fala de Criciúma. A gente fala também de Grêmio. Será que vai pintar no sul do estado? Rápido intervalo e eu já volto. A gente fala também de Grêmio.